Tomar aquela gelada, a famosa cerveja, está pesando no bolso do cliente. Está pesado, mas não dá para ficar sem a cervejinha, né? Está caro, mas não podemos deixar de tomá-la. Segundo a pesquisa do mercado mineiro, a cerveja na capital, de 25 a 30 de junho, teve um aumento de 13% se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas deixar de tomar uma não é uma opção. O preço da cerveja é um pouquinho salgado, mas a gente não pode ficar sem ela, né? Dói no bolso do cliente e dói no bolso dos donos de bares e restaurantes. O jeito é tentar equilibrar as contas e não repassar todo o aumento para quem consome. A gente segura o máximo possível, né? Porque toda vez que tem um aumento, se a gente for aumentar, o pessoal some. Mas a gente faz umas promoções. O preço salgado também atingiu as porções. A de mandioca teve um aumento de 139%. Se acompanhada da carne de sol, esse aumento é de 29%. As porções de carnes como o lombo suíno e o contra filé tiveram um aumento de mais de 20%. Mas o grande vilão está sendo mesmo a batata frita. Um aumento de 151%. Você tem que tirar um pouquinho, colocar outra coisinha, porque se você deixar também em relação ao tiragouça, eu não posso levar o tiragouça também, senão eu não vendo. Tira de um e põe do outro? Tira de um e põe do outro para sobreviver. Com aumento ou sem aumento, para quem é amante do boteco, o orçamento aperta, mas o consumo continua. Ah, minha filha, quatro dinheirinhos, cerveja, não pode faltar não, tá?